Música Então eu mostrei aqui de novo para mais um vídeo do canal Dessa vez um vídeo de nova resende, mais uma vez nova resende Quinto episódio, tá ligado? Para você que não acompanha essa série É eu tentando imitar a pata amada do meu coração Resende, é a cidade que eu moro E é a cidade que eu nasci Então é, a gente vai imitar essa porra Se inscreve aí embaixo se você não é inscrito, me deixa o like aí embaixo Também se inscreve aí na notificação, se inscreve no canal que ela tá safada Me segue no Instagram, no Twitter E também entra no servidor de corte e fala comigo E como é o SirGang, Gang Gang Tudo ali na descrição, é só checar aí, tá ligado? Então, partiu Tá, vocês estão vendo aqui A cidade mudou pra caralho O território aumentou também, é um território muito maior Tem uma outra extensão aqui de Rio E é, eu não falei muito Tem uma cidade elevada Eu nem tenho um nome pra isso aqui ainda, entendeu? É só tipo um bando de prédio alto pra caralho Na montanha É uma montanha que é circulada por um rio E aí tem esses prédios aqui, tá ligado? E nem uma rua legal, é uma rua de terra É uma rua de terra Caralho, mano Olha o engarrafamento Caralho Assim, também a rua é no meio de desfiladeiro Mas pelo amor de Deus É muito engarrafamento Isso aqui é uma bagunça Isso aqui é uma completa bagunça Tá, a cidade mudou bastante E aqui também tem uma bagulha de foguete Pra vocês verem aqui Pelo que eu sei A gente precisa de, sei lá Petróleo e minério pra construir foguete O que faz sentido pra caralho Se eu não esperava Construir esse foguete de quê? Concreto Folha E borracha de lápis Tem também aqui uma casa de ópera Caso alguém Aqui, algum morador do lixão Goste de ópera Só vim aqui Palácio Tem escultura alien Tem prédio da alien Vocês estão ligados de algumas construções daqui, né mano? Algum de vocês já sabe E esse bairro Que no último episódio não tinha nada Era um terreno baldio Hoje é prédios da luxúria Tem gente aqui rica pra caralho Comprando casa nesses lugares, mano Literalmente Os prédios aqui São do último nível de residência A galera que compra prédio aqui É a galera da Alta, alta, alta Alta, alta Aqui ninguém É perrengue Aqui todo mundo É merengue Haha Tem um outro palácio aqui Que nem tô ligado Que porra é, mano Ah não, museu Esse aqui também Que é o Que porra é, mano É Que incrível Eu nem sei se eu vou expandir a cidade mais, né mano Porque Essa cidade tá muito cheia de coisa pra resenha Tem um buraco fodido Tá aqui no nome Um estádio de hockey Vamos deduzir Eu fico olhando por isso aqui E pensando O que que na vida deu errado? Tem um outro desfiladeiro aqui O que que seria isso? Aparentemente tem uma rua Isso é uma rua? Aonde? Meu Deus Mano É uma rua 91 graus vertical É 90 graus pra baixo Mano Mano Eu quero só ver um desses filha da puta Descendo aqui, cara Ah, eu achei que ela ia cair Caralho E aqui tá muito bem buzi, mano Aqui não tem ninguém aqui Que não esteja ocupado Só pra sair daqui é difícil Tipo De não esbarrar num carro Todo mundo só tá passando nesses carros Tipo O carro pra todo mundo aqui é invisível Eu acelerei tempo pra caralho E aparentemente Ninguém vai nessa rua aqui de baixo Eu tô esperando já por Meia hora Pra algum carro Descer Ah, e também eu não mostrei Tem um aeroporto E tem uma estrada Que bloqueia o aeroporto Não é tão legal E uma das entradas do aeroporto Pra avião É um desfiladeiro Eles vão pousar suave Nova Resende E sua indústria de avião O que que deu errado? Eles realmente fizeram uma réplica Do avião do Star Wars Pro nosso aeroporto Pensa que sim, cara Você tem o seu aeroporto Da sua Outro Tem outra nave espacial Do Star Wars aqui, cara Chega Entendeu? Chega Eu vou fazer uma ponte aqui Conectando uma parte da cidade E outra E... Assim eu vou forçar Mais ou menos A pessoas a se locomoverem Por essa região Vou tentar conectar Por exemplo Essa parte aqui da cidade Com... Uma outra bem mais cheia Tá Eu queria algo mais proporcional Mano Se é que você me entende Uma ponte que é assim Tá Eu acho que a gente conseguiu Fazer algo muito legal aqui Literalmente É... Isso passa ali... Caralho Olha os postes de rua Caralho Mano Eu quebrei o jogo As árvores... Aquelas árvores não estão normais não, gente Isso aqui é um buraco pra morte Essa rua pode ser uma má ideia Quem entrar por aqui Vai tomar uma chapuletada de viagem Eu não sei se tá conectado Mano Olha... É um buraco, mano É um buraco pra morte Tá vendo isso aqui? É um... É um... É um limite de... De... No mapa do Minecraft É isso, cara O que eu chamo de montanha russa Caralho Caralho Aquilo não tem fim, mano Mano Aqui Já tem um quebrando ali da física Que é construindo uma casa Que... Isso é um posto de gasolina Qual carro vai subir aí? Ih, qual carro vai subir aí? Gente, manão Manão Eu não vou conseguir evidência De que essa porra funciona E que essa rua inclinada Realmente tenha de se falar Que é realmente útil Eu vou acabar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui Eu tô muito chocado ainda Espero que vocês tenham gostado dessa série Se vocês estiveram gostando Deixa o like Se inscreve no canal Se não é inscrito também Tinkerbell Se não é inscrito Porque ela tá safada Segue no Instagram No Twitter E também Entra no servidor de corte Fala comigo E como assim Gang Gang É isso Valeu Falou Yeee